De novo, Vox Populi, Vox Rei. Vox Populi, Vox Dei. Eu digo isso pelo seguinte, porque recebi algumas manifestações de telespectadores estranhando que eu tenha dito que a expressão em latim, Vox Populi, Vox Dei, seria de criação do doutor Bachinski, doutor Carlos Bachinski, promotor público de Cascavel e professor de latim. Não, eu não disse isso. Eu disse que em algumas de suas publicações, publicações do doutor Bachinski, ele cita a expressão em latim, ele que é professor de latim, repito, Vox Populi, Vox Dei. Ele cita, mas não que seja a criação dele. Você tem várias publicações. Feito isso, esclarecido isto, nós estamos... Ah, não vou dizer que estamos admirados, não, porque não estamos mais nos admirando de muita coisa que acontece aqui no Brasil. Mas é impressionante o estado de espírito desse pessoal que gosta de negar as coisas evidentes. Parece assim, parece assim aquele marido que é flagrado, pelado, em cima da cama com outra mulher e a esposa entra e olha e sai correndo. E ele sai correndo atrás dela, já contei isso aí várias vezes como piada. E ele sai atrás dela, querida, não é o que tu estás pensando. O pessoal da canhota, o pessoal da esquerda, continua insistindo como... Ele não pode contestar a massa popular que foi atender ao pedido de Bolsonaro, se concentrar lá em São Paulo, na Avenida Paulista, está procurando diminuir aquele quadro, dizendo que foram, no máximo, 300, 400 pessoas. Ora, vejam a que ponto esse pessoal chega. 300, 400 pessoas? Imagina se fosse no Brasil inteiro, o país estaria lavado de gente. Para estabelecer o quê? O que eu disse agora no início, a Fox Populi, a Fox Day. Ou seja, a voz do povo é a voz de Deus. E estaria, como esteve, inclusive, no domingo, marcando mais uma vez a voz do povo como a voz de Deus. Eles dizem que foi pouca gente. Vocês agora analisem. Aqui nesse despretencioso espaço de ponto de vista, se realmente foi pouca gente. Olha aí. Brasil! 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 A expressão que se usa popularmente Eu não gosto muito de usar Mas ela é bem popular E ela está vazada Naqueles termos de Que cara de pau, hein Eles dizerem que isso aí é pouca gente Ouviu, se tem mais uma aí? Olha aí, ó Olha só Pouca gente A voz do povo é a voz de Deus É um aforismo, em latim Que o doutor Baxinski coloca Nas suas publicações E daí? Vai continuar assim? Eu vi na internet Algo que a gente pode rotular de Escarne Escarne Algo mordaz Mas que tem uma íntima ligação Com essas circunstâncias que o Brasil viveu E espera que tenha sido uma semente Para nós chegarmos de novo A situação que tínhamos antes De respeito à moral, aos bons costumes E principalmente de respeito à lei Tanta verdade que A manifestação estimulou Gente a fazer girar Na internet Esse tipo de cartaz Se eles mentem descaradamente Se eles mentem descaradamente De um jornal De um jornal de televisão Lá de Porto Alegre Lá do Rio Grande do Sul Lá na RBS Onde eu inclusive Trabalhei uma parte da minha vida Vocês sabem que A imprensa brasileira Conta com alguns órgãos Que o Diretor De jornalismo Ele tem até uma lista De pessoas Que não podem ser divulgadas Naquele órgão de imprensa Porque Os donos do órgão de imprensa Eles são contrários Daquelas pessoas Então Não se pratica Uma imprensa lícita É uma imprensa de interesses É uma imprensa de ideologia E existem muitas Muitos órgãos De imprensa Que o diretor-chefe tem Na sua gaveta Uma lista de pessoas Que não podem ser citadas Por ordem da direção E daí que há aquele Desvertuamento Da finalidade da imprensa E tem outras Outras organizações De informação Que nem colocam A lista na gaveta Do editor-chefe Ele bota no quadro mesmo Bota no quadro Não é para falar Do João Do José Do Paulo Do Pedro Tem ali Descaradamente Tem Não é nem na gaveta Que está a lista É ali No quadro E a outra lista Inclusive Que também tem Nomes João Paulo Pedro E etc Onde só se pode falar Se for falar mal Consta isto Eu Posso fazer Não vou dizer para vocês Quais são esses órgãos Porque aí Eu É claro que vou me complicar Mas digo isso para vocês Que tenho experiência Neste ramo E realmente é isso O que aconteceu Por isso que desvirtuam Muito As notícias Tem repórter Dando opinião Contrária Ao fato Que Está se observando Está se testemunhando E assim Infelizmente Aliás Sobre o órgão de imprensa Lá em Porto Alegre Teve um órgão Que colocou no ar Sem estar autorizado Pela direção Algo relacionado Com o interesse Da imprensa Daquela imprensa Daquele órgão De comunicação E quando o apresentador Está no ar E colocam aquilo No ar Ele fica assombrado E cortam O jornal Para retirar A matéria Do ar Para retirar A matéria Do ar Que não era Para Ser programada Porque Ela Infelizmente Criticava Infelizmente Para eles Que tiveram que Prestar declarações De bem Para quem os paga Mas lamentavelmente Eles tiveram que Cortar o jornal Que estava ao vivo Vocês duvidam? Eu vou É de rir Eu ri muito Ainda mais eu Que sou do ramo De imprensa Eu ri muito Quando o cara Olhou E viu Que aquilo não era Para ser divulgado Mandou Bota aí no ar Para o telespectador Fazer uma avaliação Bota no ar Adelso As capas dos jornais Que circulam Nesta quarta-feira 31º dia Do mês de janeiro Aqui começando Pelo jornal Zé Gora Com a chete da área Econômica Governo Lula Fecha Primeiro ano Com o rombo De 230 A gente já volta Com as capas dos jornais Que a gente está Apresentando agora Aqui as capas Estou no certo Dessas capas aqui Que vai Identificar aí Que no seguinte A gente traz as capas Certinhas dos jornais De hoje Vamos trazer informações De emprego Vamos lá Meu Deus Isso não era Para ir para o ar Corta 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 Infelizmente O cara Responsável Por ter colocado Na grade Desse jornal Aí Esse tipo De matéria Vem ser dispensado Se já não foi Certamente Já foi dispensado Mas para claros Eu vi E faço Aqui um registro E Quem sabe Até solicitando Através de recomendação Uma alteração Outubro Rosa Não é de hoje a manchete É de algum tempo atrás Outubro do ano passado Saúde de Cascavel Fará mutirão De exames E consultas No dia 21 Eu só trouxe de volta Esse assunto Em manchete Apenas Para perguntar Por aqui Se isso aí É um problema De saúde Por que só em outubro Por que outubro Rosa Por que não Janeiro, fevereiro, março, abril Maio, junho A doença Não escolhe época Campanhas Vem bem Ótimo Para Para se acrescentar A um movimento operacional Mas não exclusivamente Para determinadas épocas Porque a doença Não escolhe época Então por que outubro rosa? Por que não Sempre? Por que não Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro? A título de colaboração Eu faço esse tipo de registro nesse pretencioso espaço de ponto de vista O que nós temos a seguir aí, Wilson? O que que vem aí? Ah, ah, se me Me mandaram Me mandaram essa foto aí da Da primeira dama, Michele, né? Olha que elegância Olha que linda A direita E a outra senhora aí que parece que é a atual Quando me mandaram eu não sei, pensei que era Que era uma foto do Elvis Presley, mas não Dessa senhora aí Então, se você me mandou para que eu divulgasse Aqui nesse despretencioso espaço de ponto de vista Meu caro Camargo Camargo Camargão, é? Camargão Aliás Eu Para provocar também Uma lembrança Em relação à primeira dama Eu tenho aqui esse livro Segredos dos Presidentes Dá para cortar a capa aqui? Isso aqui é Segredos dos Presidentes Aqui tem coisas fantásticas Mas aqui tem algo relacionado com a primeira dama Dona Yolanda Costa e Silva Foi a primeira dama do Brasil Esposa do general Costa e Silva General Costa e Silva morreu Família teve problema até para sepultá-lo E aqui no livro Segredos dos Presidentes A dona Yolanda foi falar com o Fernando Collor de Mello Então eleito presidente da república Que precisava resolver um assunto Relacionado com a sua família E ela foi Ao encontro de Collor Em Brasília Ela estava parece que no Rio Grande do Sul E foi resolver o problema Aí o que aconteceu? O Collor Anotou o pedido dela Prometeu resolver E apenas por curiosidade Perguntou Como é que ela foi Até Brasília? E aqui no livro está Depois que eu mostrei Essa senhora aí Que é a primeira dama Segundo diz Que comprou Artigos de cama De linha De linha Egípcia Egípcio Sofás Fulturnos E que usa Usa os aviões da FAB Para ir para lá e para cá Ela falou para o Collor Que Tinha ido lá De ônibus Mas essa primeira dama Precisou Estar em contato com o governo brasileiro E foi de ônibus Ônibus Bota aqui Foi de ônibus Esposa Do general Arturo da Costa Silva Foi de ônibus Guardem isso na cabeça Foi de ônibus Está aqui no livro E outras coisas também Temos Primeira dama E primeira dama Bem amigos Vamos embora Estamos encerrando Hoje em horário diferente E a foto do dia Sabe qual é? É essa aí Movimento dos trabalhadores Sem picanha Porque até agora Nada Nada De picanha Então Não poderia ser outra A foto do dia Muito obrigado Por estarem conosco Nesses pretensiosos espaços De ponto de vista Nesse horário alterado Neste sábado Devido a Fórmula 1 Se Deus quiser Até a próxima Quinta-feira No jornal Tarobá Isto posto Eu lhes desejo Uma boa tarde Tchau